E essa é a composição do meu parceiro Vini Silva É a menor de vida e tacar o mundo no chão Mas eu não sou rico, porque sou da roça Vinha quase por quatro, é uma carroça Mas eu não sou rico, porque sou da roça Vinha quase por quatro, é uma carroça Mas eu quero é tu pra mim, eu quero é tu pra mim Mas eu não sou rico, nem filho de papaizinho Mas eu quero é tu pra mim, eu quero é tu pra mim Mas eu não sou rico, nem filho de papaizinho Eu quero é tu pra mim, eu quero é tu pra mim Mas eu não sou rico, nem filho, nem papazinho Mas eu quero é tu pra mim, eu quero é tu pra mim Mas eu não sou rico, nem filho, nem papazinho Mas a novinha quer curtir, é só de paredão É a melhor bebida e tacar o bumbum no chão Mas a novinha quer curtir, é só de paredão É a melhor bebida e tacar o bumbum no chão Mas eu não sou rico, porque sou da roça Minha quatro por quatro, é uma carroça Mas eu não sou rico, porque sou da roça Minha quatro por quatro, é uma carroça Mas eu quero é tu pra mim, eu quero é tu pra mim Mas eu não sou rico, nem filho, nem papazinho Mas eu quero é tu pra mim, eu quero é tu pra mim Mas eu não sou rico, nem filho, nem papazinho Meu parceiro Jonas Barros, meu parceiro Juan, do canal Meu Som, do Quia Divulgações É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga nessa pisada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga nessa pisada É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga nessa pisada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se liga nessa pisada É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É desse jeito que eu gosto É esse jeito que eu gosto É esse jeito que eu gosto Bota a mão no joelho, empina a bunda e trava Empina a bunda e trava, empina a bunda e trava Empina a bunda e trava e depois dá uma sentada Empina a bunda e trava, empina a bunda e trava Empina a bunda e trava e depois dá uma sentada Empina a bunda e trava, empina a bunda e trava Empina a bunda e trava, empina a bunda e trava Ela é gostosa demais e desse jeito Pai não aguenta Desce com a bunda lenta Solta com a bunda lenta Desce com a bunda lenta E depois sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Solta com a bunda lenta Desce com a bunda lenta E depois sobe Tchau 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 Meu parceiro Rogério Fotografias Pastor Teclas Bota a mão no joelho Empina a bunda e trava E depois dá uma sentada E depois dá uma sentada Ela é gostosa demais E desse jeito Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta e depois sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta e depois sobe Canal Sons Canal Lint MP3 Canal Meu Repertor Meu parceiro Carlão Vou projear E o doitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Aparece e adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro E o doitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Bora, Jusé, então Mateusinho E eu vou divulgações Ué, vai ser de milagres Bota pra descer o babá Beijadinha fonteira Vou sair da cidade Vou morar no mar Trocar o tchutchu Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar a venda Seu escritório agora Vai ser na fazenda Puguei a chapéu Bupim Na perda de gibão Trocar o meu piano Com o violão Tão só forró colado Bebendo cachaça Acorda agarrado Na vaqueira massa Eu tô comprando é gado Vou virar fazendeiro Pelar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Derrubar gado no chão Eu tô comprando é gado Vou virar fazendeiro Pelar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu desculpa com o safadão Meto negociante Faredão três irmãos Israelma é o Irã Vou sair da cidade Vou morar no mato Tocar o chuchu Vê o cheiro do gado Minha casada pá E eu vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Puxa chapéu Boquim Na perneira e gibão Tocar o meu piano Pelo violão Passar porró colado Bebendo cachaça Acorda agarrado Eu tô comprando é gado Vou virar fazendeiro Pelar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Aterrubar gado no chão Eu tô comprando é gado Vou virar fazendeiro Pelar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Não disputar com safa não Meu parceiro e o paredão Tô nisso do paredão Beijadinha com chiqueira Wesley, CD de milagres Volta pra descer papai Dizem ei mulher Só a roupa e o boné Ei mulher Só a roupa e o boné Ei mulher Parece que tu bebeu Esse cara não sou eu Eu sei lá quem já vou Rasga papai O Ezo excedeu as milagres Eu sou casado Mas gosto da putaria Eu confesso que hoje em dia Eu tô bastante mudado Tô entregado Depois do vídeo vazado No grupo do WhatsApp Minha mulher recebeu Tenho ganhado Uma roupa igual a minha Arrochando na pisadinha Ela jura que era eu Mas você sabe que o menino é diferente Mas é que eu sou inascente Esse cara não sou eu Eu disse Ei mulher Só a roupa e o boné Ei mulher Só a roupa e o boné Ei mulher Parece que tu bebeu Esse cara não sou eu Eu sei lá quem já vou Eu disse Ei mulher Só a roupa e o boné Ei mulher Só a roupa e o boné Ei mulher Parece que tu bebeu Esse cara não sou eu Eu sei lá quem já vou Eu sou casado, mas gosto da putaria Eu confesso que hoje em dia eu sou bastante mudado Tô encrencado depois do vídeo vazado Tô encrencado depois do vídeo vazado Minha mulher é de bumbum, tem um gaiado Com a roupa me arrachando na pisadinha Ela jura que era eu Mas você sabe que o menino é diferente Sabe que eu sou inocente Esse cara não sou eu, eu disse Ei, mulher, só roubi o boné Ei, mulher, só roubi o boné Ei, mulher, parece que tu perdeu Esse cara não sou eu, esse ele é quem tá roubando Ela disse Ei, mulher, só roubi o boné Ei, mulher, só roubi o boné Ei, mulher, parece que tu perdeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem tá roubando Meu parceiro mal, velho, pega na massa Jô no paredão É pisadinha com chiqueira, papá Mestas em cerveja, milagres Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Sem noito de umbigo Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Você tinha amor, tinha tempo pra gente E hoje você nem lembra desse cara aqui Antigamente você nem procurava Antigamente você nem procurava Mas diz que aquele amor era só fachada Você me dava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Sem noito de umbigo Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Viu perto do negocio Galhão do paredão Donis do paredão Miradinha com chequeira Tu é, três cede de milagre Lembro que no começo era diferente Você tinha amor, tinha tempo pra gente E hoje você nem lembra desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas diz que aquele amor era só fachada Você lutava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor E louco e louco e iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Eu comparei amor com prazer Reginaldo do paredão Leozinho do paredão Pesadinha com chequeira Pesadinha com chequeira Cheiro de perfume bom Tá na gaiola Cheiro de marola boa Tá na gaiola e as meninas Tá na gaiola E vem sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola Vem sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola O S.B.C.B. de milagres Picardina Mídia Meu parceiro Dio do sindicato O S.B.C.B. de milagres Cheiro de perfume bom Tá na gaiola Cheiro de marola boa Tá na gaiola E as meninas se jogando Tá na gaiola E os caras tão faturando Cheiro de perfume bom Tá na gaiola Cheiro de marola boa Tá na gaiola E as meninas se jogando Tá na gaiola E os caras tão faturando Vem sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola E vem sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola E vem sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola e vem sentando e rebola Pisadinha com chiqueira, seu menino Cortando pra descer Jaiando, paredão Pisadinha com chiqueira, com chiqueira A novinha quando chega, ela bota pressão Desce, sobe e clica, com o leito na mão Mas ela vai ficando louca, ficando doidinha Vai quebrando as cadeiras no som dessa pisadinha É música nova, papai É pisadinha com chiqueira A novinha quando chega, ela bota pressão Desce, sobe e clica, com o leito na mão Mas ela vai ficando louca, ficando doidinha Vai quebrando as cadeiras no som dessa pisadinha Ela desce revolando com o seu bumbum Mas o que ela gosta mesmo É som de paredão Taca, 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 taca o bumbuzão no chão Taca, taca, taca o bumbuzão Taca, taca, taca o bumbuzão no chão Mas o que ela gosta mesmo é de som de paredão Taca, 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 taca o bumbuzão Taca, taca, taca o bumbuzão Taca, 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 taca o bumbuzão no chão Mas o que ela gosta mesmo é de som de paredão Mas a novinha quando chega Ela bota pressão Desce, sobe e clica Com o leitor na mão Mas ela vai ficando louca, ficando doidinha Vai quebrando as cadeiras no som dessa pisadinha Ela desce recadando com o seu bumbum Mas o que ela gosta mesmo É som de paredão Taca, 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 taca o bumbuzão no chão Taca, 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 taca o bumbuzão Taca, 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 taca o bumbuzão no chão Mas o que ela gosta mesmo é de som de paredão Então é taca, taca, taca o bumbuzão no chão Taca, 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 taca o boludão Taca, 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 taca o boludão no chão Mas o que ela gosta mesmo é de tom de paredão Meu parceiro Alisson, parelhinha, pai de frio E bota pra descer papai Wesley C10 de Milagres É busca nossa papai Calde da pampa Agora eu tô rindo, é bem ruim Eu tô fazendo farra na pampa de faim Agora eu tô rindo, é bem ruim Eu tô fazendo farra na pampa de faim Meu parceiro Rafael Filho Do paredão Agora eu tô rindo, é bem ruim Eu tô fazendo farra na pampa de faim Agora eu tô rindo, é bem ruim Eu tô fazendo farra na pampa de faim Agora eu tô rindo, é bem ruim Eu tô fazendo farra na pampa de faim Agora eu tô rindo, é bem ruim Eu tô fazendo farra na pampa de faim Mas ela tem um motorzão e é turbinado A preta é um pouco velha e tá um pouco amassada Dias ela funciona e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas ela tem um motorzão e é turbinado A preta é um pouco velha e tá um pouco amassada Dias ela funciona e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra na papa de painho Agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra na papa de painho Mas ela tem um motorzão e é turbinado A preta é um pouco velha e tá um pouco amassada Dias ela funciona e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas ela tem um motorzão e é turbinado A preta é um pouco velha e tá um pouco amassada Dias ela funciona e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra na papa de painho Agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra na papa de painho Mas agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra na papa de painho Mas agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra na papa de painho Agora eu tô rindo, é bem novinho Já tô fazendo parra Chama, menina! Você percebe que foi burrada, tá procurando a moa onde era só sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada Você percebe que foi burrada, tá procurando a moa onde era só sarrada Você percebe que foi burrada, tá procurando a moa onde era só sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada Tachonada, tachonada Samuel do Paredão Jailão do Paredão Gilberto Negocinando Você percebe que fez burrada Tá procurando a mua onde era só sarrada Você percebe que fez burrada Tá procurando a mua onde era só sarrada Tachonada, tachonada Tachonada na sarrada Tachonada, tachonada Tachonada na sarrada Tachonada, tachonada Tachonada na sarrada Tachonada, vai Você percebe que fez burrada Tá procurando a mua onde era só sarrada Você percebe que fez burrada Tá procurando a mua onde era só sarrada E tá chonada, tá chonada, chonada na sarrada Meu parceiro João Paulo, meu parceiro Zé Filho, Paredão Dois Irmãos Falei que não ia te procurar, mas esse não é teu dia de sol Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, então como é que pode? Você me tirou do coração, mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer É pisadinha, pisadeira, seu dinheiro Meu parceiro José Guil do Sindicato Jean do Celta Forrozeiro Meu parceiro não viu da rifa Chama papá Eu sei que não ia te procurar Mas esse não é meu dia de sol Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, então como é que pode? Você me tirou do coração, mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Meu parceiro Lucas Jalhão do Paredão Samuel do Paredão Eu mando muito esquecido O feminés é bravo Eu mando muito esquecido O feminés é bravo Falei que te amava Falei nada Falei que te amava Falei nada Assim falei, peço desculpa Isso é culpa da cachaça Assim falei, peço desculpa Isso é culpa da cachaça Jala menino! Só lembro de tu sentando gostoso Na minha rara Eu só lembro de tu sentando gostoso Na minha rara Senta, 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 senta Só lembro de tu sentando gostoso Na minha rara Só lembro de tu sentando gostoso Na minha rara Meu parceiro Wesley C.D. de Lares, papai Isaia, minha fuxiqueira, seu ministro Enquanto o paredão, churro do paredão RF Divulgações, moral do jardim, papai Eu ando muito esquecido, eu também não é zabraba Eu ando muito esquecido, eu também não é zabraba Falei que te amava, falei nada Falei que te amava, falei nada Se falei, peço desculpa e sempre faz agachada Se falei, peço desculpa e sempre faz agachada Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Bora José, então! Meu parceiro Antony Pones do Paredão Vamos misturar o romântico com a sacanagem Tentura tudo aí, pra saber no que vai dar Não vá se preocupar, a enquete vai falar Primeiro vamos começar com a romântica E desce novinha, e bem devagarinho E pega no pescoço dele, beija de ladinho E desce novinha, e bem devagarinho E pega no pescoço dele, beija de ladinho Sem ele reclamar, aí tu vai sentar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta sem parar Vou misturar o romantismo com a sacanagem Precura tudo aí pra saber no que vai dar Não vá se preocupar, aí quer que vai falar Primeiro vamos começar com a romantica E desce novinha e bem devagarinho E pega no peçoço dele e beija de ladinho E desce novinha e bem devagarinho E pega no peçoço dele e beija de ladinho Se ele reclamar, aí tu vai sentar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta devagar O S200 é de milagre Marilê e Marquinha da Gelada Naldo Produções Abre Produções Grava aí, Wesley, CDs e milagres, papai No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar que ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar o medo Coração não tá mais aceitando Só metade, só sete anos É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um estudo Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um estudo Na verdade é que amante Não quer ser amante Meu parceiro, todos os chaves Meu parceiro João Paulo Meu parceiro João Fio Paredão, dois irmãos Chama, papai No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar o medo Coração não tá mais aceitando Só metade, só metade, só sete anos É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um estudo Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um estudo Na verdade é que amante Não quer ser amante Meu parceiro Leozinho do Paredão Tá nisso o Paredão Chama, menino Wesley, CD de milagres Tá nisso o Paredão Você é um topo Tá nisso o Paredão Tá nisso o Paredão É uma ciumeira atrás da outra